Cicobi, mais que uma escolha financeira, a solução ideal para seu negócio. Vem aí, o programa Mundo Cooperativo. Oferecimento Sistema OCB Espírito Santo, conectando histórias. Marelli, o ambiente motiva. E Workline Group. Sejam bem-vindos ao Mundo Cooperativo. E hoje, vamos até o oeste baiano, sabe fazer o quê? Colher algodão. Nós buscamos tecnologias que vão nos ajudar nesse controle, né? Fora tudo aquilo que temos de produto para controlar essas pragas, essas doenças, que é a somatória de tudo, né? No Copcast, mais histórias de empreendedores capixabas. Entro no ateliê em sete horas. Quando dá o meio-dia, saio para almoçar, volto uma hora. Quando dá quatro horas, fecho o ateliê, vou pescar e volto, tomo banho e já vou continuar trabalhando. E você já ouviu falar no Café Gueixa? Esse talhão de gueixa foi plantado há 15 anos e faz parte do banco de germoplasma da Fundação Procafé. As amostras vieram do Panamá. Vocês podem reparar que elas têm um porte mais alto. Se embora passear aqui no Mundo Cooperativo, o nosso destino, Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, vamos colher algodão. Um tapete branco dá boas-vindas ao oeste baiano. Por aqui, o algodão reina soberano. As condições aqui para o algodão são muito boas. A começar da condição climática, em relação à precipitação. Segundo ponto da altitude, é uma altitude privilegiada, que nós estamos entre 800 e 900 metros de altitude, o que preconiza muita produtividade para o algodão. Condições de luz e temperatura perfeitas para o cultivo do algodão, o que permite nós termos uma qualidade de fibra, reconhecida como uma das melhores que nós temos no país. E também, com altitude, permite-se ter um peso de capulho muito bom, onde a gente chega nas grandes produtividades. O que vemos hoje se deve aos desbravadores da região do Mato Piba, formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O algodão, ele representa profissionalismo, desafios, reconhecimento. Acredito que o algodão, ele chegou na região realmente para profissionalizar, para elevar o nível da agricultura, elevar o nível socioeconômico da região como um todo. E aí, esse sol, ele está aqui iluminando tantas pessoas que vieram de tantos lugares do Brasil e disseminaram nessa região, protagonizaram essa região. E é através do trabalho dessas pessoas que tornou e que fez o algodão aqui também ser muito especial. O algodão cultivado nesta região do Brasil, ele é plantado e se desenvolve na época da chuva. E a colheita acontece no período da seca. Por isso, é conhecido por algodão de sequeiro. E ao contrário do algodão irrigado, o algodão de sequeiro consome menos energia, menos água e é mais sustentável. Graças ao know-how brasileiro, o algodão produzido aqui é cobiçado e reconhecido mundo afora. O Brasil é um dos poucos países do mundo que preservou praticamente todos os zéus da cadeia produtiva. E tem um destaque muito grande na cotonicultura, porque o Brasil tem uma tradição nessa área de consumo dessa fibra. Então, é a principal matéria-prima transformada dentro do país. Transformamos outras matérias-primas também, mas essa é a mais relevante. E é muito importante, num momento como esse, tantas operações geopolíticas, rupturas nas cadeias de suprimentos, você ter essa capacidade de se abastecer dentro do mercado local com produto de qualidade, certificado, e que traz, obviamente, uma vantagem concorrencial e competitiva, olhando para o cenário presente e mais ainda para o cenário futuro. E o algodão, a cotonicultura, está colhendo uma safra recorde. Encontro um mercado têxtil não tão aquecido, primeiro semestre é bastante difícil, mas, de qualquer maneira, o potencial é enorme, não só para atender o mercado local, mas para atender o mercado mundial. O grande desafio que nós temos é aumentar a transformação da pluma de algodão produzida no Brasil, dentro do território brasileiro, agregando valor. Óbvio, a exportação da pluma vai continuar existindo, e nós queremos aumentar essa transformação dentro do Brasil. Desde 2005, a Abrapa desenvolveu o programa de rastabilidade, e hoje evoluímos para dentro das fiações, tesselagens, confecções, chegando na etiqueta das roupas. Então, é a única cadeia do agro que oferece rastabilidade completa, permitindo que o cliente de uma loja possa enxergar aonde foi produzido o algodão que faz parte daquela peça que ele está adquirindo, qual foi a família que produziu o algodão, a história da família, aí vai para a fiação, tesselagem, confecção. Todos os dados estão ali para provar que é sustentável e que respeita todos os critérios sociais, ambientais e de boas práticas. Além da rastreadibilidade e sustentabilidade, outra característica do nosso algodão é a produtividade. E a ciência e a tecnologia têm contribuído para alcançar bons resultados. A fazenda que a gente está é a Fazenda Califórnia, ela fica localizada no município de São Desiderio, é uma área de 3.200 hectares. Aqui se produz soja, milho e algodão, e esporadicamente, se safrinha permitir, milheto e sorbo. Algodão cultivado aqui na fazenda está em 1.161 hectares, soja 1.200 hectares e milho 1.200 hectares. A cultura do algodão é aquela cultura que necessita de cuidado, de acompanhamento diário, para não falar 24 horas, é uma cultura muito minuciosa, mas é uma cultura muito importante para o manejo e rotação da fazenda, certo? Para o sistema de rotação de culturas, ele é muito importante, né? Então nós vemos essa importância da cultura estar dentro do sistema produtivo e, vamos dizer assim, ela ajuda muito a tecnificar também o produtor, pois ela demanda uma mão de obra mais qualificada, ela, desde técnico agrícola, operador, o emprego de tecnologia é grande e gira em torno dessa cultura, certo? Hoje, dentro daquilo que nós trabalhamos, há uma busca incessante de alguns pontos cruciais para a produtividade, que é o controle, ou pelo menos a ajuda genética naquele controle de doenças, nas principais doenças do algodoeiro, e também há partes de solo como os nematóides. Então nós buscamos tecnologias que vão nos ajudar nesse controle, né? Fora tudo aquilo que temos de produto para controlar essas pragas, essas doenças, que é a somatória de tudo, né? Uma coisa não substitui a outra e as duas andam junto. Então nós precisamos e temos, né, essa tecnologia que é a busca incessante para que a gente possa cuidar de tudo aquilo que vai me trazer produtividade, de tudo aquilo que vai me trazer qualidade e rentabilidade, que é o mais importante. Bom, muito em breve nós vamos ter tecnologias cada vez mais eficientes. Então a questão de nematóides vai ser uma ferramenta importantíssima para a cultura do algodão, para poder manejar o sistema. A resistência para doenças como o ramulária, né, através do uso de materiais resistentes também, vai nos proporcionar ganhos aí de manejo excepcionais para o cultivo do algodão. E a grande novidade que a gente deve trazer nos próximos anos vai ser a tecnologia GLTP. É uma tecnologia que vai trazer um herbicida adicional para a plataforma de manejo de plantas daninhas. Então o produtor vai passar a ter um herbicida que não foi ainda exposto na cultura do algodão, com bastante efeito residual. Então ele consegue planejar bem a questão operacional de maquinários, por exemplo, e ainda assim manter as tolerâncias para as aplicações de glifosato e glufosinato, que são dois herbicidas pós-emergentes que a gente já tem bastante conhecimento do cultivo do algodão. Então cada vez mais é o ajuste de manejo para poder alcançar melhores produtividades nos mais diversos cenários de desafios que a gente tem dentro desse cultivo tão técnico como é o algodoeiro. 2023 promete ser um ano promissor, com projeção de mais de 3 milhões de toneladas de algodão colhidas. E não é só a cotonicultura que tem se destacado na economia brasileira, mas o agronegócio inteiro. O Brasil tem cinco condições, cinco questões muito particulares que nenhum outro país tem. Um é, o primeiro é sol, né? Sol 12 meses por ano, ou seja, a agricultura é fotossíntese, fotossíntese é sol, quem não tem sol não pode produzir. Nós temos, nós temos terra, né? Hoje nós temos 150 milhões de hectares só em pecuária, que podemos levar 30 milhões para a produção de grãos sem nenhuma, com problema de abastecimento na parte de proteína animal. Nós temos água, 20% da água doce do mundo está localizada no Brasil. E, em particular, nós temos dois aquíferos aqui, extremamente grandes, né? Guarani ou Amazônico, que podem ser usados. Em quarto lugar, nós podemos dizer que nós temos ciência. Nosso agro não é fruto do acaso, ele é fruto de ciência e tecnologia, né? É capitaneado pela Embrapa. E, em quinto lugar, nós temos gente, pessoas destemidas, com coragem, que não medem esforços, largam o seu conforto para trás para abrir essas novas fronteiras brasileiras. E você já reparou que nos últimos anos tem aumentado o consumo e também a produção de ovos aqui no Brasil? A granja fica a 40 quilômetros de Cachoeira Alto e, por aqui, são mais de 10 mil galinhas boedeiras. Há dois anos e meio, o Kelson optou pela produção de ovos de galinha. Eu trabalhava há 20 anos com a produção de leite e depois comecei a mexer com suínos, há uns 6 a 7 anos. E sempre o veterinário me falava, ó, o dia que você começar com galinha poedeira, você vai ver que é muito bom, muito interessante. Os três galpões foram construídos na própria fazenda. Hoje a produção diária chega a mais de 7 mil ovos. Daqui vem para essa sala, onde são selecionados e embalados para a venda. Tem aqui o selecionador, né? Está aqui, aí no caso aqui está o jumbo, o extra, o G e o M. Aí nós seleciona, colocamos nas cartelas e encaixotamos na caixa. A criação exige cuidados especiais. A alimentação é 24 horas por dia. A ração é feita na fazenda mesmo. Uma galinha bota um ovo a cada 25 horas. O ovo branco é o mais consumido. E por aqui o trabalho é feito manualmente. O Odair é quem passa por aqui recolhendo os ovos. É muito ovos, muito mais muito ovos mesmo. É muito serviço. Ou seja, elas botam praticamente o dia todo. O dia todo. Então a gente até lá para as 4h30, 5h, nós recolhemos ovos. E você que é especialista em ovos, me diz uma coisa. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a galinha, né? Eu acho que é a galinha, né? Será? Ah, eu acho. Eu vou acreditar em você, que você é especialista, né? Há quanto tempo trabalho aqui? Não, eu sou novato aqui. Tem dois meses que eu trabalho aqui só. E antes mexia com o que? Eu trabalhava mexendo com gado. Você está gostando aqui dessa atividade? Achando muito bom. É muito serviço, mas é muito bom. O consumo de ovos no Brasil aumentou nos últimos anos e a produção também. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção de ovos de galinha no ano passado foi mais de 4 bilhões de dúzias. Um recorde se comparado com 2021. O Paraná é o segundo maior produtor de ovos do Brasil. Nossa produção é exportada para fora. O Japão é o principal comprador. Já aqui na fazenda do Kelson, a produção é vendida para São Simão, Paraná Iguara, Cachoeira Alta, Caçu, Aparecida do Rio Doce e Rio Verde. É uma atividade interessante porque eu estou vendendo no próprio mercado, eu não estou com um terceiro vendendo para mim. Aqui na região, eu acho que em todas as regiões do Brasil acontece isso, vem um ovo de muito longe. E ele vem andando no caminhão de lá para cá e sempre na partilheira ele perde. Esse não, a partir que ele sai daqui, com dois dias está na partilheira. Além da produção de ovos, o produtor também mexe com pecuária e suínos. Os dejetos da galinha e das vacas são usados na adubação do pasto. A ideia é expandir ainda mais a atividade. Essas galinhas aqui, daqui uns dias, já vão estar produzindo. Há dois anos e meio começamos com a produção de galinha, com 600 galinhas. Hoje já estamos com 11 mil e vamos chegar até daqui dois, três meses a 18 mil galinhas. Atendendo aqui a toda a região. Intervalo, nós já voltamos com o Copcast. É um instante só, olha o que vem por aí. Quando eu me avôo, era aquela linguiça que você fazia básica ali, a carne do corpo e pendurava para secar. Falei, não, linguiça qualquer um faz. Eu quero algo diferente. Aí comecei com alguns recheios. Esse, por exemplo, é queijo. Mas aí eu comecei com queijo, comecei com xiló, mas os dois recheios. No ar, mais um Copcast, o podcast do Mundo Cooperativo. Mais um programa gravado fora do nosso estúdio. Estamos aproveitando a estrutura montada da Aderes aqui na Feira dos Municípios para poder contar as histórias dos empreendedores do nosso Espírito Santo. E hoje o nosso assunto é artesanato. Arte que vem das flores, das conchas, arte da Cristina Lautemann de Anchieta e arte também da agroindústria artesanal. O Marcelo Thompson é especialista em linguiças artesanais. E olha, vou enganar para você não, a linguiça do... do cara é especial, tá? Perdoe-me o trocadilho, mas é especial. Bom, brincadeiras à parte. Marcelo, Cristina, turma riu por causa da brincadeira da linguiça. Mas você vai experimentar e vai me dizer se é boa ou não. Eu já experimentei. Olha, tá vendo? Tá vendo? Não é só eu, tá? Não é só eu. Cris, vamos começar com a sua história? Como é que começou esse seu envolvimento com as flores, com as conchas e com a arte? Então, desde nova eu gosto de artesanato, mas eu namorei 10 anos e com 2 meses e 21 dias eu fiquei viúva, morando em Anchieta. Aham. Aí o que acontece? Eu andava na praia chorando e nisso fui catando conchinhas. Quando eu fechei a mão, Deus falou-me assim, opa, não fica muito triste não. Seu negócio te dá aí. Botou uma conchinha, uma florzinha na mão. Aí eu fui pra casa, na época, 37 anos atrás, não existia cola quente, nada disso. Era super bonde. Não, minto. Era dura epóxi. A macia que a gente juntava. Mais escura com a mais clara pra fazer a cola. Exatamente. Aí eu fui fazendo essas flores. Mas no começo minhas flores choravam, porque eu tava muito triste por ter ficado viúva. Mas depois quando elas começaram a sorrir, tô eu aí sobrevivendo com o artesanato. E eu fazia de concha. Depois soube de uma senhora que fazia flores de escama de peixe, que é uma técnica que veio dos açores com freiras. Aí eu não via a hora de chegar em casa pra arranjar escama. Que são essas outras aqui. São essas outras, exatamente. Gente, mas são perfeitas. É, aí o que que acontece? Foram três meses até conseguir limpar a escama. Porque o difícil é limpar. Você tem que tirar uma a uma da pele. Mas a escama é de um peixe específico? Porque ela é uma escama grande. Então, esse é de budião. É um peixe que dá do litoral do Espírito Santo ao litoral da Bahia. Mas eu faço com dentão, sirioba, roubalo, tainha, tilápia. E se você não falar que é escama de peixe, ninguém vai dizer que essa florzinha aqui é feita de escama. Porque é perfeita. Muito obrigado. É perfeita. É perfeita. Você imaginaria, Marcelo, que era assim? Não, não. Mas eu pude conhecer o trabalho da Cristina através de um grupo que nós temos. E assim, eu fiquei apaixonado pelo trabalho dela. Então, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. E hoje as suas flores já chegaram onde? E como é que as pessoas fazem pra poder conhecer um pouco desse seu trabalho, Cristina? É, o município de Anchieta... Aqui pertinho. É, pertinho. Me proporcionou a primeira vez levar pra uma casa cor o meu material. Com isso, na época, eu vendi 400 dúzias em 30 dias. E mesmo assim, você deu conta? Dei conta. Eu trabalhava dia e noite. Tanto é que ontem eu acabei algumas flores, passei a noite inteira trabalhando pra hoje trazer mais alguma coisa. E aí, o que que acontece com isso? Eu me inscrevi na... Hoje é a Deres, mas antigamente era setados. Nós mudamos de muito, que cuidava do artesanato. Através do programa do artesanato brasileiro. E com isso, eu viajei pro Brasil todo. Com o processo de internacionalização do Sebrae, me deu o direito de ir pra África. Olha! Fazer uma feira na África. Através de uma feira que eu fiz em Porto Alegre, Eu fui convidada pra expor na Argentina duas vezes. Então, assim, o meu trabalho já tá no mundo. Hoje, eu vendo pra uma grande empresa. Que as encomendas delas são assim, mil dúzias, oitocentas dúzias. E com isso, eu diminui um pouco de fazer feiras. E agora, eu estive em São Paulo, na Mega Artesanal, que é uma feira voltada para o artesanato. E eu tive contato com o americano e já estou negociando flores com os Estados Unidos. Marcelo, o mundo também é pequeno pra você? Tô começando a ficar. Ainda tô começando a engajar. Não tô igual a Cristina não, mas eu tô começando, eu tô começando. Me conta um pouquinho da história. Vamos lá. Eu era um açougueiro, na verdade, assim, comecei a fazer linguiça lembrando do meu avô. Essa é a verdade. Depois eu fui descobrir o porquê de gostar de fazer linguiça. Só que na época do meu avô, era aquela linguiça que você fazia básica ali, a carne do porco e pendurava pra secar. Falei, não, linguiça qualquer um faz. Eu quero algo diferente. Aí comecei com alguns recheios. Esse, por exemplo, é queijo. Mas aí eu comecei com queijo, comecei com xiló, mas os dois recheios. Aí eu comecei depois a incrementar. A última criação que eu fiz foi essa de bananada. Aí as pessoas começaram, pô, agridoce, cara, deu tão certo, tão certo. E assim, voltando à história, aí eu lembrei dos meus avós, comecei a trabalhar em açougue. Chegou um treinamento e falei, calma aí, vou trabalhar pra mim mesmo. E comecei a fazer linguiças. Aí comecei a buscar o Sebrae, que também nos ajuda muito, com cursos. Aí veio essa bandejinha preta, que te faz lembrar da questão do gourmet. E as coisas começaram a crescer. E as pessoas começaram a ver que não é apenas uma linguiça. É uma linguiça preparada artesanalmente, feita com verdulho suíno e produtos de qualidade. Portanto, o quente que você vai ver, há queijo na massa, não é essência. Onde é um grande diferencial. Porque eu uso o próprio produto, eu não uso essências. É natural. Natural. Eu brinco até que o giló é colhido no pé do frade e a freira. Eu tenho um produtor de giló, que eu compro direto dele, e esse giló é colhido no pé do frade e a freira. É um monumento que nós temos no Espírito Santo. Que legal. E você já, pra criar essas invenções, por exemplo, uma linguiça com banana, uma linguiça com giló, de onde vem o start. Rapaz, eu vou lembrar de uma palavra. E vai muito de feeling também, de açougueiro. Sim. De saber o que vai dar certo. O famoso pulo do gato. Exatamente. Eu me lembro de uma cena que eu tava numa feira, uma conhecida minha, no próprio município. Ela falou, Marcelo, o que leva uma pessoa a fabricar linguiça de giló? Quem vai comprar uma linguiça de giló? Eu estava, eu falei com ela. Eu. Tem bastante gente que compra. Eu. Inclusive, na feira, o sucesso da cena de giló. Aí eu falei, eu tava dormindo e papai do céu foi lá ir. Marcelo, a linguiça com giló. E sério, foi muito boa a linguiça de giló. E hoje, assim, eu levo e bastante pessoas acabam comprando. O carro-chefe, antigamente, era queijo. Hoje, tá se mudando. A de giló, a de poró, a de banana, as pessoas ainda ficam meio assim, que nem todos gostam do agridoce. Mas, cara, tem sido muito bom. Essa de queijo é muito boa, tá? É muito boa. Eu já conheço o Marcelo há, pelo menos, dois, três anos. A gente já se encontrou em outras feiras. Toda vez que eu encontro ele, eu não canso de elogiar o produto, porque o produto é realmente bom. Quanto tempo leva, Marcelo, da produção, de você ter a sua matéria-prima até o produto final estar pronto? Porque você vende ele congelado. Sim. E ele precisa estar congelado, né? Sim. É, um grande diferencial, você falou sobre congelado, por quê? Ele é um produto que não tem química, é artesanal. Então, ele precisa estar congelado. Então, em torno de quatro, cinco horas, dependendo da quantidade de receita que eu vou fazer. Desde o começo ali, porque como eu trabalho só com pernil, as pessoas falam, pô, Marcelo, você tem criação de porcos? Não, não tem. Como eu só uso o pernil, eu prefiro comprar o pernil do frigorífico. Já vem desossado, tem menos trabalho. Como bom açougueiro, ele tem o frigorífico, que é o carro-chefe. Sim, entendeu? Eu já tenho ela, já vem a carne pronta, praticamente. Eu só tenho o trabalho de estar cortando a carne, moendo e fazendo o restante do processo. Claro que eu não vou contar o segredo, né? Ah, não. Nem pode. Nem pode. E mercado? Para onde você já foi? Olha só, hoje eu não atendo mercados grandes, na verdade. E nem, parece que nem quer. Não, não quero. Porque você acaba perdendo muito. Não é estratégia, né? Não, não. Acaba perdendo a identidade do seu artesanal. Entendeu? Então eu prefiro na própria fábrica mesmo, ou em feiras. E é claro, eu tenho hoje um fornecedor em Vitória, tenho mais um em Cachoeiro, mas eu também não posso abrir muitas portas e você acaba perdendo a identidade do artesanal. Cris, empreender na arte é tão difícil quanto empreender em outros negócios? Sim, é difícil. Sim, por exemplo, a gente tem que, não é brigar, é disputar com aquelas coisas que vêm de outros países, que são industrializados e eles acabam copiando o que a gente faz. Porque eles fazem em grande escala, né? Exatamente. Mas é difícil, mas assim, quando a gente ama o que a gente faz, nada é impossível. Imagina, quando o nosso beato São José de Anchieta virou santo, eu desenvolvi terços de escamas de peixe. Porque nós estamos numa cidade que temos um santo, dentro do estado, dentro do estado do Espírito Santo. Então o que acontece? A gente tem que desenvolver coisas pra impactar as pessoas, como você ficou diferente por ser escama de peixe. Imagina você presentear uma pessoa com um terço de escama de peixe. E falando em escama, vamos lá, um buquê desse de flor. Quanto tempo leva pra você produzir? Você falou que já tem só um processo pra poder limpar a escama. É, só o processo de limpeza são sete dias. Depois ela vai secar, depois a gente tinge, seca de novo pra gente trabalhar. Pra começar a moldar. Pra começar a moldar. Mas assim, tudo é em escala. A semana que eu tô limpando escama, eu limpo 400 quilos, 500 quilos. Depois... Mais ou menos com o que você fazia na época do açougue, né? Ela tá limpando escama. É isso aí. Então, aí depois a gente seca tudo. Na minha casa eu tenho um espaço que é pra secar a escama. Tive que fazer. E aí vai o processo. Mas o meu ateliê trabalha oito horas. Eu tenho duas pessoas no ateliê que me ajudam. E eu trabalho uma faixa de 14 horas por dia. Pra não perder o costume. Mas assim, tem um detalhe. Eu trabalho, entro no ateliê sete horas. Quando dá o meio dia, saio pra almoçar. Volto uma hora. Quando dá quatro horas, fecho o ateliê. Vou pescar. E volto, tomo banho já que vou continuar trabalhando. Marcelo, a Cristina falou um ponto importante que é a competição. Como é que compete? Um produto artesanal com um produto industrial. Há competição ou não? Ou essa competição, ela é saudável até? Eu não digo uma competição. Eu digo uma comparação. Às vezes as pessoas querem comparar um produto artesanal com um produto industrializado. Um produto industrializado é feito de uma longa escala. Então o cara produz vários quilos durante algumas horas ali. Artesanal não. Como a Cristina colocou, ela leva um tempão pra fazer o trabalho dela. Se fosse um trabalho feito numa máquina, seria rápido. Como é manual, então leva bastante tempo. A mesma coisa são as linguiças. Você tem ideia? Eu tenho que cortar o queijo, cara. Eu não vou pegar o queijo já picadinho. Eu compro o queijo em peças, um queijo também de qualidade. Tenho que cortar todo ele, eu brinco aqui a ponta de faca, pra poder ter uma linguiça de excelência. Entendeu? E todo esse processo é feito à mão, cara. Então as pessoas, ah, poxa, seu produto e tal. Mas não é querer comparar. É você saber diferenciar um produto artesanal com um produto industrializado. As pessoas têm que aprender a valorizar um produto artesanal. Estão começando a fazer isso? Estão sim. Mas ainda alguns ainda têm essa comparação. E aí a gente entra num outro ponto, que é alguns selos, que são criados pra valorizar e pra reconhecer. Um deles é o selo arte, que hoje em dia ele valoriza produtos de base animal. Então uma linguiça pode se tornar um produto de selo arte. Você busca um selo como esse pra dar know-how ao trabalho que você faz? E qual que é a importância dessas certificações? O selo é muito importante, desde um selo mais básico, que é o municipal, o SINI, até você começar a ter um selo arte. Porque isso te dá uma segurança pra você que está vendendo, uma segurança pra quem está comprando. A tal da segurança alimentar. É isso. Aí, entendeu? Não basta só você ser conhecido. Pô, Língua, vocês tomam ser conhecido. Mas você não tem um selo, cara. Você não vai ficar com medo de olhar um produto e não ter selo. Então isso te traz uma segurança muito grande, também segurança pra quem está comprando o seu produto. E assim, são normas essas seguidas. Isso é muito interessante, muito bom mesmo. A gente pode dizer que hoje o consumidor capixaba, o consumidor brasileiro, está dando mais valor ao produto artesanal, independente dele qual for. Pode ser a flor de escama de peixe, a flor de concha ou a linguiça artesanal. Sim, estão sim. Estão sim. As pessoas estão aprendendo a valorizar esses produtos. Uma das agilhas são as feiras que acabam te divulgando e te mostrando o seu produto. E as pessoas estão indo em busca desses produtos. E isso é muito importante. E você, Cris? Qual que é a sua opinião? O consumidor hoje, ele está mais criterioso. Ele vê a qualidade dos trabalhos, sabe? Assim, a gente sabe que no ramo de artesanato, você cria hoje e amanhã já está copiada. Principalmente com essa invasão chinesa. Exatamente, mas não só com a invasão chinesa. Porque como está difícil o emprego, uma coisa, as pessoas partiram para a arte. Porque a arte é uma coisa... Que pode fazer em casa, não precisa de sair. Exatamente. Então, há muita cópia do trabalho da gente. Mas o seu pulo do gato, só você tem. O seu pulo do gato, só você tem. A palavra da Cristina é muito importante, porque as pessoas acabam ficando sem emprego, acabam fazendo. E acabam buscando fazer um produto pouco. O Marcelo fabrica uma linguiça, eu vou fazer também. Só que é aquela que você falou, não tem a qualidade. Não estou julgando dos outros. Mas as pessoas acabam querendo comparar produtos, mas não tem a mesma qualidade. E tem o famoso pulo do gato, eu tenho o seu tempero. Eu tenho um grande diferencial que você faz, as pessoas não vão conseguir imitar. E o diferencial, sabe o que é? É o amor. Quando a gente faz por amor, tudo fica perfeito. Não tem como errar, não tem. O Marcelo mesmo, ele faz assim, com carinho tão grande as coisas dele, que assim, a gente fica impressionado. Eu fico impressionado. Eu sou fã dele. E a recíproca é verdadeira? Com certeza. Quando eu conheci o trabalho da Cristina, eu fiquei apaixonado. Apaixonado. A gente faz parte, como já falei, de um grupo. E ela presenteou a cada um no grupo com essas flores que ela faz maravilhosas. É lindo. Eu parei para ficar admirando o trabalho dela. Quando ela falou que ela leva aí várias semanas para poder fazer, na verdade, preparando a matéria-prima, eu falei, caramba, o que eu faço assim? É pequeno perto do trabalho dela. Não, nada disso. Não concordo. E eu se saberia fazer essa linguiça, não tem jeito. Cada um com o seu dom. Com certeza. Cada um com o seu dom. Cris, Marcelo, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Mundo Cooperativo. Marcelo, eu já estou devendo a visita há algum tempo. Mas é porque eu estou com um bebê pequeno, então assim, teve a fase da gestação, agora os primeiros cuidados, agora você de casa já conhece a Catarina? A Catarina, que é a minha filha, já está um pouco maior, então agora a gente consegue dar umas escapadas. Mas eu já tive um convite para ir lá e me falaram assim, que o lugar é lindo, é para ir para dormir. Ó, já estão me convidando para ir para dormir, tá? Já estão me convidando para ir para dormir, você sabe disso. No meu ateliê não é para dormir não, mas você... Mas pode passar o dia? Ah, então tá bom. Olha, eu moro na frente da praia, pode eu pegar a calara. Aqui, a gente começa na praia e dorme rio novo. Olha aí, já montei até o roteiro. Já montei o roteiro, Cris. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado por ter vindo. Marcelão, prazer, revê-lo. Parabéns mais uma vez. E eu queria muito agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite durante a Feira dos Municípios, nesse mês de finzinho de agosto, início de setembro, para contar essas histórias conosco aqui no programa. Eu que agradeço muito pela participação, é sempre um grande prazer a gente mostrar a arte da gente, para as pessoas admirarem, para você poder dar essa visibilidade para a gente. A gente que agradece. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, dar voz a esse trabalho lindo que vocês desenvolvem aqui no Espírito Santo. Muitíssimo obrigado. Marcelão, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, esses anos estamos aí, como a Cristina colocou, essa parte é muito importante, que acaba divulgando o nosso produto para mais longe, pessoas sabendo a nossa história, e a gente, na verdade, acaba vendendo linguiça e acaba vendendo a sua história junto. Essa é a verdade. Esse é o nosso papel, contar boas histórias. Obrigado mais uma vez. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já, mas antes do intervalo, é claro, uma linguiçinha só para não perder o costume, tá bom? A gente volta já já com o programa. Já imaginou você ajudar a gente a fazer o Mundo Cooperativo? Entre lá nas redes sociais, deixe o seu recado. É só acessar o arroba BP Faustino no Instagram e no TikTok. Eu estou doido para ler a sua mensagem aqui no nosso programa. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você já ouviu falar em café geixa? Esse talhão da Fazenda Experimental da Fundação Procafé, que fica em Varginha, no sul de Minas, tem 300 pés de geixa. Repare que as plantas não apresentam grande vigor. E são esses experimentos que a Procafé tem feito na região. Os cafeiros da variedade vêm gradativamente perdendo vigor. E exemplares plantados há 15 anos na fundação, já se apresentam muito depauperados. Aqui é um talhão mais jovem que a gente tem, né? Está indo para a primeira safra no ano que vem. A gente tem uma projeção dela aí na casa de umas 10 sacas que vai produzir ano que vem. Enquanto o material ao lado, outras variedades que a gente tem, deve produzir cerca de 40, 50 sacas por hectare. Então, uma diferença é muito grande. Segundo os últimos estudos, a variedade de cafeiros geixa em diversos lotes cultivados no sul do estado, mesmo em altas altitudes, vem apresentando não só o baixo vigor, mas também baixa produtividade, o que dificulta o cultivo comercial. A gente observa, né? Em comparação sempre nos nossos experimentos, né? Que a gente coloca essas variedades em competição, que a gente chama, né? Ela é uma variedade que tem uma capacidade produtiva muito inferior às nossas variedades tradicionais. O catuaí, o arara, os catucaís amarelos. Então, seria um café basicamente destinado para a produção de cafés especiais. Hoje, aqui nos nossos ensaios, a gente tem visto ela produzir aí, talvez 25% do café que uma variedade tradicional tem produzido. E diante as últimas pesquisas, o engenheiro agrônomo da fundação observa que a variedade deve ser plantada por aquele produtor que já esteja inserido no mercado de cafés especiais. É destinado apenas para a produção de cafés especiais. Se o cafeicultor, ele tem um mercado, né? Ele tem algum canal de venda que vai agregar um valor interessante nesse café que ele vai produzir, no café geixa, aí, de repente, pode valer a pena. Mas um cafeicultor aí que ainda não tem, não está inserido nesse tipo de mercado, às vezes, não vale a pena. É sempre procurar plantar ela em altitudes mais altas, né? Tanto pela bebida, que vai favorecer a qualidade da bebida, né? Vamos plantar ela em uma altitude bem elevada, vai produzir um café de ainda melhor qualidade. E porque, numa condição dessa, é um clima mais ameno, mais fresco, e a variedade, ela tem menos vigor, você coloca ela num clima mais ameno, tende a durar um pouco mais, né? Ou seja, ela fica um pouco, ela depalpera um pouco menos com a colheita. Apesar da fama vir do Panamá, o café geixa tem origem na Etiópia. A variedade passou pela Tanzânia e Quênia antes de chegar à América Central. O geixa tornou-se o queridinho em concursos de café por conta da excelente qualidade da bebida. No Brasil, o geixa chegou na década de 1960, como uma possível variedade resistente à ferrugem. Ele tem um alto potencial de qualidade, né? A gente vê ele, nas provas, pontua aí até 90 pontos. Ele ressurgiu aqui no Brasil, em 2004, né? Que teve um concurso no Panamá, onde ele provou cerca de 95 pontos, né? Ganhando concurso, e aqui no Brasil voltou a cultivar esse café, né? Ele foi introduzido aqui na década de 60, veio direto do Panamá para o Brasil, mas o objetivo principal na época, na década de 60, que trouxe era justamente a resistência à ferrugem, que na época ele tinha uma resistência boa à ferrugem. Então, começou a ser introduzido junto aos plantinhos de catuaí aqui no Brasil, que eram suscetíveis à ferrugem. Mas, com o passar do tempo aqui no Brasil, ele quebrou a resistência, né? Então, hoje o geixa aqui no Brasil, ele é suscetível à ferrugem. Pega, inclusive, muita ferrugem, igual ao próprio catuaí. Então, essa vantagem da resistência à ferrugem que ele foi trazido, pensando em gerar novos híbridos através do geixa para a resistência à ferrugem, foi quebrada, mas permanece agora esse alto potencial para a bebida aqui no Brasil, que alguns produtores, né, procurando algum mercado específico aí para agregar valor nesse café. Embora produza menos, aí tenta vender um pouquinho mais caro para compensar essa baixa produtividade. Esse talhão de geixa foi plantado há 15 anos e faz parte do banco de gemoplasma da Fundação Procafé. As amostras vieram do Panamá. Vocês podem reparar que elas têm um porte mais alto. Agora, já estão fazendo aí uma seleção para que o porte do geixa, ele venha mais baixo. Explica pra gente. É isso mesmo, Grazi. O geixa é tradicionalmente, né, esse porte elevado, né, porte alto. Mas hoje nós temos, através de algumas hibridações, né, algumas plantas já de porte baixo, algumas seleções de porte baixo. Nosso desafio, né, é colocar, a gente pretende uma variedade de porte baixo, um pouco mais vigorosa, né, então o desafio é colocar vigor nessas plantas e manter a qualidade de bebida, essa bebida exótica que o geixa tem. Aqui nesse banco de gemoplasma, né, desse talhão de geixa, ela vem produzindo, né, produziu em 2021 uma colheitinha até boa na casa de 20 sacos por hectare, e de lá pra cá ele não está produzindo mais. A gente está vendo que esse ano vegetou bem, né, as plantas estão bonitas, provavelmente ano que vem deve dar uma safra um pouco melhor. Claro que uma média muito inferior, cerca de 25, 30% das variedades nossas tradicionais que a gente tem na mesma condição, plantia ao lado. E apesar do interesse de muitos cafeicultores pela variedade, principalmente pelo resultado da bebida, o engenheiro agrônomo orienta sobre o investimento. A gente indica, assim, o produtor começar com pouco, né, planta lá algumas plantas, 50, 100 plantas, e começa a ver o destaque da variedade, né, prova ele, manda pra provar junto com outras variedades, e realmente ele vai dar uma bebida melhor e não fazer um investimento muito alto, né, que a gente sabe que hoje é caro pra plantar uma lavoura de café, então o cafeicultor, ele não pode errar na escolha da variedade, né, principalmente porque isso gera pra ele muito prejuízo ao longo do tempo. Uma horta no quintal de casa. Que tal essa ideia, hein? E ela vem de um casal. Olha só que bacana a iniciativa. Estamos em Brasília Paulista, distrito de Piratininga, um lugar muito tranquilo. E hoje nós vamos conhecer a história de um casal que sustenta a família através da produção agroecológica. Ela é conhecida como Dona Lourdes, e ele, o seu João. Será que eles estão em casa? Vamos lá? Dona Lourdes, seu João. Olha o casal aí, que lindos. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei sabendo que o café daqui é muito bom, e eu vim conhecer. Prazer. Prazer é meu. Sejam bem-vindos. Estão felizes, João? E ele? Muito, muito feliz. Principalmente hoje, que tem até um filho e uma nora que está aí com os netos. E muito feliz, muito, muito. E, Tiago, agradeço vocês por terem vindo fazer essa visita e ver como que funciona o trabalho aqui do café, principalmente das hortas. Muito obrigado. Então, vamos sentar pra conversar. Eles estão casados há 44 anos. E agora eu quero saber como vocês se conheceram e de onde vocês são. Vocês são naturais daqui de Brasília? Não. Nós somos natural de Guapiara, região de Capão Bonito, sul-oeste do estado de São Paulo. E vocês se conheceram lá? Na verdade, eu nasci lá nessa cidade de Guapiara, mas fui pra Rebrão Branco, que é uma cidade próxima. E fiquei toda a minha... desde criança até a minha juventude. Daí, um tempo, a gente foi morar mais perto e se encontramos. Aí, se conhecemos. Só que mesmo de longe, a gente namorou um tempão e daí... E nessa história, foram quantos filhos, seu João? Nós somos pais de sete filhos, né? Quatro mulheres e três homens, né? E vocês vêm nas plantações, mexendo ali na colheita. É dali que vocês tiram toda essa força, né? Sim. É um trabalho que a gente fica muito contente, porque dá uma energia pra gente, uma saúde, um bem-estar, assim como a família e os amigos e parentes também. Dona Lourdes, me conta como que começou a história de vocês aqui em Brasília Paulista, as plantações, como que surgiu a agricultura familiar na vida de vocês? A gente veio de lá, do oeste do estado de São Paulo. Lá nós era já pequeno agricultor, mas só que nós não tinha terra pra plantar. Precisou vir pro movimento pra gente conseguir um pedaço de terra, pra gente ter uma casa pra morar com os filhos. E aí a gente, viemos, foi muito diferente da realidade que a gente vivia, porque lá a gente plantava muitas variedades, verduras e legumes, e quando chegamos aqui a gente deu com uma realidade diferente, que aqui era outra escultura, a gente demorou um pouquinho pra se adaptar, porque a gente nem conhecia a plantação do café. Nós temos quase 300 pés de café, café sombreado, glicológico, e agora nós estamos iniciando a primeira capa, né? A gente nem quer comprar uma maquininha pra colher, porque estressa muito a produção, e isso faz mal pra nossa saúde. Aí a gente faz um almoço bom e bota os meninos pra trabalhar na colher do café. Primeiramente é o consumo, né? E o excedente, aquele que a gente puder vender, a gente vende, e fornecemos também como forma de doação. Aqui na produção da Dona Lourdes e do Seu João, encontramos mais de 300 pés de café. Um orgulho pra família, né, Márcio? Exatamente. Nós estamos aqui desenvolvendo essa experiência, né? Que é um café agroecológico, um café sombreado. E a gente tá tentando remontar as origens do café. Porque o café, quando surgiu na Etiópia, ele era no meio da floresta. Sim. E quando veio pro Brasil, ele veio e foi implantado em campo aberto. Então, a reconstituição do modo natural de produção, exige, então, a gente recompor a floresta também. Porque a floresta vai ajudar no controle de pragas. Olha, essas folhas aqui não têm nenhum indício de praga. A sombra ajuda ele a ter um café de maior qualidade. Por isso que fala café sombreado. Café sombreado. E a sombra ajuda a manter a terra úmido. E também, as folhas das árvores, é o esterco do café. É o adubo do café. E o que eu pude perceber aqui, Márcio, essa terra, ela é fofa, né? Isso contribui pra plantação do café? Exatamente. Porque as árvores, as raízes, as folhas, vai deixando a terra fofa. Sim. A terra, ela não fica exposta à luz do sol, à chuva e tal, né? E cada planta tem uma função. Aqui, ele é um pedingá, que ele serve como nitrogênio. A mamona, como fonte de nitrogênio e potássio também. E, ao mesmo tempo, ela faz com que o café possa subir, desenvolver mais rápido. Porque ele compete com as árvores, a luminosidade do sol. Então, ele sobe, ele cresce mais rápido. E vai fazendo, então, esse café maravilhoso que a gente tem aqui. Após a colheita, o café passa por vários estágios. E quais são esses estágios, seu João? A colheita, enxugar, descascar, abanar, torrar, moer. E depois tá aqui o cafezinho pra nós experimentar. Vamos lá tomar? Com certeza. Chegou a melhor hora, então. Maravilhoso. Hum, olha, eu amo café. Mas o café de vocês está sensacional. Nota 10, viu, seu João? E nota 10, viu, dona Lourdes? Muito bom. Agora eu vou continuar proseando aqui com esse casal maravilhoso. E os drones estão invadindo as fazendas brasileiras. Em 2016, começaram as primeiras pesquisas pro uso de drones agrícolas no Brasil. Com a validação dos aparelhos, estima-se que em 2020 tínhamos cerca de 500 aeronaves em uso no campo. Aí veio um salto que surpreendeu o setor. Hoje estima-se que pelo menos 5 mil drones estão a serviço da produção rural. Pra efeito de comparação, a frota de aviões agrícolas no país não passa de 2.500 aeronaves. Por que isso cresceu tão rápido? Primeiro, porque o agro brasileiro está pujante. Então, toda tecnologia moderna, tecnologia inovadora, revolucionária, ela é adotada no agro. Hoje nós temos tratores que não tem mais tratorista, eles operam sozinhos. Assim como os drones, que nada mais são do que aeronaves, como são os aviões agrícolas, e que não precisa um piloto a bordo. Um piloto remoto faz uso da tecnologia. Então, o motivo realmente é o agro brasileiro que adota essas tecnologias. De olho nesse mercado, muitas pessoas estão buscando capacitação para operar os drones agrícolas. Aqui nessa fazenda em Campinas, um grupo de 15 alunos participou do CAAR, o Curso Aplicador Aeroagrícola Remoto. Ele é uma exigência do Ministério da Agricultura para exercer atividade. Isso é obrigatório para todas as pessoas que vão trabalhar nessa área. As pessoas ficam qualificadas para fazer esse trabalho. Entre as vantagens do uso de drones está o fato de você não ter ninguém dentro do talhão aplicando. Nem um tratorista, nem um piloto agrícola, nem alguém com um costal aplicando. O piloto fica do lado de fora. Mas essa pessoa, mesmo não estando lá dentro da área, ela precisa cuidar uma série de aspectos de proteção pessoal, com os produtos químicos, proteção do ambiente. O Daniel veio do Rio de Janeiro especialmente para fazer o curso e obter o certificado. Muito importante para a gente entregar um bom trabalho, um trabalho de credibilidade, né? Mostrar um bom serviço para o cliente, né? O produtor rural que quer fazer a sua pulverização. E as oportunidades para pilotos e operadores devem seguir voando cada vez mais alto. A CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, estima que até o ano de 2028, o Brasil tenha pelo menos 12 mil aeronaves como essa em operação no campo. Com capacidade para transportar até 50 quilos ou litros de produtos, os drones podem ser usados em vários manejos. Nós podemos aplicar fertilizante foliar líquido, inseticidas para controle de insetos praga, fungicida para controle de doenças, herbicida para controle de plantas daninhas e, importantíssimo, produtos biológicos não tóxicos, muito utilizados hoje com drones. Isso com líquido. Com sólido, nós podemos aplicar fertilizantes granulados, nos mais diversos cultivos. Nós podemos aplicar sementes, fazer semeadura aérea com drones. Semeadura de pasto, por exemplo, para melhorar pastagens degradadas. E também podemos aplicar isca formicida para controle de formiga, por exemplo, em reflorestamento. O Sérgio é o dono dos drones usados aqui no curso e já trabalhava com aparelhos de pequeno porte para filmagens quando decidiu comprar os drones de uso agrícola. No começo, foi preciso vencer a desconfiança dos produtores com a nova tecnologia. Eles não acreditavam que seria uma tecnologia a favor. Eles achavam, você chegava no produtor, ele falava assim, ah, não, o drone não vai funcionar. Devido a ser pouca vazão, vazão baixa, é bem diferente do trator. O trator que eles usavam aí custava, sei lá, 600 litros por hectare, mais ou menos, um exemplo. O drone joga 15 litros, 10 litros por hectare. Tem uma economia de produto e água aí que é bem significativa. A gente costumava ir visitar os clientes. Hoje não, hoje eles ligam para a gente para a gente poder atender os clientes. Então eles vêm à procura da nossa empresa. Acabou o mundo cooperativo. Que bom ter a sua companhia aqui conosco toda semana. Eu espero que você tenha gostado do programa. Para rever as nossas reportagens, é só entrar no YouTube da Record News Espírito Santo ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Quer saber um pouquinho dos bastidores, das nossas gravações? Então fique ligado nas redes sociais. Instagram e TikTok no arroba BP Faustino. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia e até a próxima. Tchau! Programa Mundo Cooperativo Oferecimento Sistema OCB Espírito Santo Conectando histórias Mareli O ambiente motiva E o Workline Group Cicobi Mais que uma escolha financeira A solução ideal para seu negócio